30 de Maio de 2019 foi dia de luto para o Clube Esportivo Nacional pela morte de Sérgio Silva. Antigo atleta, treinador e dirigente do clube, nacionalista de alma e coração, Sérgio Silva era e sempre será uma das emblemáticas figuras do Clube Esportivo Nacional. Pouco tempo antes da sua morte, tinha sido alvo de uma homenagem pela secção de veteranos do clube, de que tinha sido um dos fundadores. Com o seu desaparecimento, o nacional perdeu uma das suas grandes referências.